Pronto, agora sim, vamos para os cristais e ver se temos alguma sorte como a da outra vez, não acredito, não acredito que aconteça outra vez, mas temos também aqui grão mestre caso queiramos, portanto, dá para dois bigodudos, também tem o hercus, portanto, vamos ver, dois bigodudos, primeiramente, e ver se calham cinco estrelas, neste momento já nem é, vou querer o hercus, não, um qualquer cinco estrelas, vá, é obrigado, Ricardo, Ok, não é um campeão novo, porque ali diminuiu em um, mas estava ali um hitmonkey, olha o hitmonkey, adeus hitmonkey, eu bem disse que passou o hitmonkey seis estrelas, e passou outra vez para dizer olá e adeus, supervisor, três estrelas, mas para mim é despertar, ok, olha, o queijo, vá, o hitmonkey, o hitmonkey, o falcão, não é novo também, não é novo também, portanto, atualmente é um, Não seria, algo esperado, porque o aumento de ferro até já está despertado, seis estrelas, mas saltou novamente, um seis estrelas para um abaixo, mas subiu para quatro estrelas, já não foi três estrelas, portanto, agora vamos ver, os cristais do fim do mundo, ver o que é que eles têm para nós, é para abrir três, portanto, vamos ver, três, quatro, cinco, seis, maybe, para lá, Hércules, Hércules, Homem de Ferro, primeirado pelo Stark, não é o novo também, vai ser o que, olha, é o cinco estrelas, eu pedi o cinco estrelas, né, é desportar, olha, fragmentos cinco estrelas, Ai, eu pedi, eu pedi o cinco estrelas, e também não é o novo, vai ser o que agora, olha, Capitão, olha o Rocket, olha o Meio Aranha Aprimorado, ali cinco estrelas, também não diria que não, eu não diria que não, mas Rocket não, Rocket não, tanto último, seis estrelas, né, agora chegamos para três, mas vai lá, seis estrelas, é o novo, é o novo, é o novo, Não é o novo, é uma habilidade ao máximo, ai, lá está a habilidade ao máximo, porquê? Porque aqui é o número neste mental e do menu, 12.094, se ficar a abrir o cristal, e for um campeão repetido apenas, 10, um valor, porque perdemos o cristal, e não ganhamos nada para compensar, se for um campeão novo, perdemos o cristal, e ganha a notificação de um campeão novo, para compensar, mas, também pode ser a notificação do novo cristal, da habilidade característica ao máximo, Portanto, vamos abrir o esgrão mestre, terminado, temos cinco, podia ter sido bom, podia, não foi, mas vamos usar a mesma coisa, só que aqui ainda é pior, porque pode ser qualquer três estrelas, Não, não é o novo, não é o novo, não é o duplicado ao máximo, é uma Capitã Marvel, três estrelas ao pé do Motocard Fantasma 5, seria mais níveis, sim, não seria tão bom como conseguiu, porque eu já o tenho, mas era melhor do que a Capitã Marvel, né, agora, vou esperar a cristal, ok, não é também duplicado ao máximo, nem novo, é uma física ou três estrelas? Não, é uma física ou três estrelas? Para lá Não é o novo, nem duplicado ao máximo, corvos? Não, senha sinistro, três estrelas? Sim Ai, ai, não quero nada, show, sai daqui a oferta Vá Vá Duplicado ao máximo ou novo? Também pode ser Só para me contradizer, ok, é um quase estrelas, junção, pronto Já podemos abrir para terminar Duplicado ao máximo ou novo? Será o que? Uau Oh 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 Ah Vamos lá comigo Eu podia botar a terceira opção O andando fica-so fica o mesmo, posso ser o cristal, junção, no aviso Só bem bom Pro calar Agora, estamos por aqui Vamos pop O que vem daqui? Ok Podemos deixar o Homem-Aranha ao máximo Dá níveis ao Doutor Estranho ou despertar o Terax? Normalmente vou mesmo colocar ao máximo a Homem-Aranha Ou melhor Fazer daqui Seguir Qual deles o pior? Acho que é melhor o Aniquilador Porque vamos usar o máximo possível De estar a duplicar um campeão Vou abrir um sistema de destaque para terminar Vamos ver qual é a minha sorte Campeão que eu quero daqui Hercules para despertar Kitty Pryde, Penny Parker A América Chávez não, tem a 6 estrelas E Nimrod também seria bom E a Homem-Aranha 2099 também Portanto é tudo o que está ali no destaque Menos a América Chávez Por já ter Portanto bora lá ver Vamos deixar a rodar até ao fim Vamos beber um bocadinho de água enquanto esperamos Mesmo para ver se temos sorte ou não Vamos lá ver Exportar Exportar o Hercules Seria muita sorte Mas nunca sabe Nunca sabe Mas aqui já não pode ser duplicado ao máximo Suponho eu Portanto se ficar na mesma setenta ali Doze mil e setenta Será Será Um novo Ou seja pode ser algum campeão Dos novos mesmo Penny Parker, Nimrod Se descer Se descer é que é pior Pode também ser o Hercules É um novo O que é que vai ser um novo? Mephisto Mephisto Yeah Mephisto Tchau Tchau